Em Buritins, Rondônia, a esposa flamenguista esfaqueou o próprio marido por causa do resultado da final da Libertadores. Rapaz, eu não acredito nisso, não. Pica-pau. O que é que você pica-pau? Siqueira Júnior, espectador da Letra Nacional. Tudo bom? Tô feliz. Doutor, é isso mesmo que aconteceu. O jogo do Parmeiro e do Flamengo veio pra tocar o terror, né? E, infelizmente, nesse dia da Libertadores, nessa grande final... O doutor é flamenguista, corinxano, parmeirense... Eu trouxe pro Flamengo, sou flamenguista. Mas não esfaqueei ninguém, não. A gente tem que aprender a comemorar e confraternizar na derrota, ou seja, na vitória também. Perdeu. Brincadeira. Siqueira, é isso aí. Vai acostumando. Bom, Siqueira, as imagens são da câmera, controlada pelo Carlão da Regulagem. Pica-pau para o Alerta Nacional. Tá abusando da sorte, não tá? Tá abusando da sorte. Fê, ele foi ameaçado por três. Morreram, bichinho. Agora ele tá tendo a onda com a cara do delegado. E o prêmio que quase ninguém vê, né? Porque ele recebeu o destaque do Lions Club, né? A medalha. Minha gente, ele só anda assim agora na cidade, viu? Essa é a moça torcedora do Flamengo. Mostra o marido dela comemorando. Ela, ó, é! Mostra lá o marido dela comemorando. Ó, é a criancinha brincando também, de fralda verde também, né? Aí daqui a pouco ela diz, não! Não, 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 não! Você, não! Sua camisa vai ficar vermelha também, ué? Passou a faca no marido. Ô, minha gente! O que era briga de torcida depois de futebol em estádio? Tá indo pras casas. O que é isso, rapaz? O povo tá doido mesmo agora, viu? Aonde vai parar? O povo agora endoidou mesmo. O que teve de problema em bares, pizzarias, lanchonetes, em residências? Eu vi... É, hoje, outro caso. Eu vi aqui gente quebrando televisão. O cara quebrando. A do Flamengo. Isso é um otário. Essa besta aqui, isso é uma besta. Essa... Mas, no mínimo, ele vai perdoar, né? Eita, tá perdoada a facada, né? Oi? Ah! Já voltaram? Ah, tá tudo bem, elenco. Voltaram. Vem, elenco, vem, elenco. Vem aí. Vem aí. TV Fama, com ele. Marcelo Zangrande. E Flávia Viena, linda Flávia Viena. Linda, parece uma bonequinha, né? Tem gente demais aí, não? Tá certo, né? A todos, meu, muito obrigado. Divide-se a rede agora. Vai demorar mais? Eu já ia lhe chamar. Vem, se bora. A gente podia encerrar com a música do Carnaval? Ele? Tem tempo aí, né, Elis? Tem tempo? Tem. Pega o bumbo. Pega o bumbo. Pessoal. Não, porque se a gente fizer assim, cortam, né? Pera aí. Vai, vem, entra. Pega o bumbo, liga aí. Pega o bumbo antes de cortar as letrinhas. Soltou já ela. Ela é a torre que está lá, né?